Eles não vão desistir enquanto não calarem as pessoas que não concordam com o que eles fazem, enquanto não calarem a internet. O ministro Barroso, mais uma vez, deu uma declaração dizendo que tem que regulamentar a internet. E quando você ouve a palavra regulamentar, que coisa linda, que coisa bela, pode trocar ela por censurar. Com a internet, eles perderam o poder de manipulação, porque antes, principalmente quem é da minha época, sabe que quem dizia o que estava acontecendo, o que era verdade, era a rede esgoto. A rede esgoto falava para nós, olha, isso aqui é bom para você, e a gente acreditava. Olha, o país está excelente, e a gente acreditava. Hoje, a rede esgoto está falando que o país está excelente, a economia está voando, mas você vai para a internet e acaba descobrindo a verdade, e isso não é bom para eles. Então, eles querem novamente tomar o controle da mídia, para que as notícias que saiam sejam somente a que eles querem. Canais tipo o meu e vários outros, principalmente canais de direita, deixarão de existir. Por quê? Porque eles estão atentando contra a democracia. O que eu acho estranho é a pessoa dizer que está lutando para manter a democracia, passando por cima dela. Mas vamos à fala do ministro. Essa aqui faz um tempo já, se não me engano, faz sete, oito meses, porque eu vou comparar com o que ele falou agora, recentemente, nessa semana. Vamos ouvir aqui. Eu acho que vai se formando um consenso global de que é preciso regulamentar as mídias. Quando surgiu a internet, havia uma certa ideia de que ela devia ser livre, aberta e não regulada. Uma visão um pouco libertária, que infelizmente o tempo não confirmou a sua possibilidade. Não confirmou. Por quê? Quem não quer uma internet livre? Ah, o mundo está entendendo, como ele disse, o mundo está entendendo que não dá para ser liberto assim, desse jeito, porque senão eles começam a mostrar as hipocrisias que a gente faz. Não, a gente tem que regular isso aí, senão todo mundo fica sabendo quem a gente é. Você precisa regular. Do ponto de vista econômico, para a tributação justa, para proteger direitos autorais, para impedir abuso de poder. Ah, então, aqui já está falando de uma regulamentação de pegar o dinheiro de quem cria conteúdo, mas vocês já estão fazendo. Você precisa regular em termos de proteção da privacidade, essas plataformas armazenam. Já existe tudo isso? Uma grande quantidade de dados pessoais de todo mundo. Sabe quais são os sites que mais vazam dados? Sabe quais são? Os sites do governo. Sempre vazam todos os seus dados por aí. Você já deve ter tido seu dado vazado. Portanto, é preciso ter controle sobre a utilização desses dados. Tudo é controle, ele quer controle. E nós temos esse problema que é a regulação de conteúdo, que é o mais... Regulação de conteúdo, isso não existe. Como é que querem regular o que eu quero falar? Isso não existe, gente. Isso é dita. É delicado. Acho que é um consenso global de que é preciso fazer alguma coisa. É um consenso global. Então, quer dizer, os globalistas de esquerda querem tudo aí. O pessoal de direito está falando aí, está mostrando quem a gente é. A gente tem que fazer alguma coisa. Porque não é só aqui no Brasil que a mídia comanda tudo e dizia o que você tinha ou não, o que fazer e em que acreditar. É no mundo isso. Porque a desinformação, os discursos de ódio e as teorias conspiratórias... Então, desinformação, discurso de ódio, teoria conspiratórias. Tá, quem decide o que é uma desinformação? Porque muitas das vezes a rede esgoto está desinformando. Os jornais convencionais estão desinformando. Quando nós vamos atrás da notícia real, aí a gente vê que não é aquilo que eles passaram. Então, quem está desinformando? Então, a informação correta é aquela que sempre está a favor deles? Podem comprometer gravemente a democracia. Como sempre, né? Tudo que... Toda bondade... Vou fazer algo de bom, tem uma maldade por trás, né? Então, eu vou dizer que para proteger a democracia, eu tenho que calar vozes. E aí você fala, ah, não, se é para defender a democracia, então está certo. E os direitos fundamentais. De modo que a necessidade da regulação se tornou um consenso global. Ó, de novo, novamente, globalista, né? É um consenso global. Todo mundo está achando que tem que regulamentar. O que nós estamos discutindo no mundo inteiro, na academia, no Supremo, eventualmente, nesse Congresso, é exatamente como fazer. E como fazer, ministro? Porque a grande questão que se coloca desse debate é quem vai ser o juiz que vai julgar. Ó, ó, levantou até o cabeção. Ah, eu vou mandar na porra toda. Eu vou julgar todo mundo. Eu e Xandau, nós mandem tudo. O que é desinformação, o que é discurso de ódio e o que não é. Quais são as ideias que estão sendo discutidas e o que o senhor pensa sobre isso? Talvez não haja um papel para um único ator. Eu acho que nós precisamos de algumas iniciativas governamentais, algumas atitudes por parte das plataformas e também comportamentos por parte da sociedade. Da sociedade é o seguinte, se você fizer merda na internet, já existe o marco civil, você pode ser processado. A pessoa foi lá, você caluniou, injuriou, fez alguma coisa errada, você vai lá, processa a pessoa e a pessoa vai ter que responder. É simples, não precisa inventar novas leis e regulamentar nada. De modo que é preciso, eu penso e o mundo acho que hoje pensa sim. Toda hora ele fala de um mundo, né? O mundo pensa, o mundo pensa. Por quê? Porque é meia dúzia de gato pingado que pensa, que quer calar todo mundo, mas fica interessante dizer que o mundo, olha, o primeiro mundo lá, o pessoal da Europa, olha, o pessoal da Europa quer fazer isso. É porque é muito ruim, entendeu? Uma lei que seja um arcabouço geral de como... Opa, arcabouço, o negócio dá ruim, hein? Arcabouço já não é bom, hein? Isso deva funcionar. O segundo nível é o que se chama a autorregulação. As plataformas precisam ter termos de uso. Então já existe tudo isso, tá vendo como é encher linguiça? Quem mexe com internet sabe. Quando você vai acessar um aplicativo, você lê lá, tem, ninguém lê, né? Mas tem lá um monte de termos de uso. Claros, e os padrões da comunidade a serem seguidos e... Mas, por exemplo, no YouTube tem tudo isso. Você já deve ter postado alguma coisa lá no Insta lá e ele foi lá e não deixou postar. Já existe tudo isso, cara. Então é inventar história para calar pessoas. Que ela aplique adequadamente. E a sociedade civil tem um papel muito importante que é relacionado à informação midiática, à educação midiática, à conscientização para não repassar notícias falsas. Eu me lembro quando eu era na minha primeira juventude, já estou na terceira, havia placas que diziam não jogue lixo na rua. Quer dizer, você tem que também educar a sociedade, não repasse informações cuja veracidade você não saiba. É... Depois eu vou mostrar uma desinformação que ele passou. Mas a verdade é que as democracias hoje voltaram a precisar se proteger. Houve uma ascensão de extremismos de um lado e outro em todo o mundo, que colocam em risco com ameaças, com discursos de ódio, com a circulação de mentiras, com a destruição de reputações. Se destruiu a reputação, cometeu crime, é só processar e ser julgado. Tem risco à própria democracia e os direitos fundamentais. E, portanto, ninguém pode ser indiferente a um processo histórico que faz mal à civilização. O senhor tem falado... Ah, então ninguém pode ser indiferente, você não pode ser contra, viu? Se ele está falando que o negócio é bom, é porque é bom. E essa aqui foi a mais recente dele, ó. Ele deu essa entrevista, não foi na entrevista, estava falando lá, não sei qual era o evento. E vamos ouvir. O discurso é praticamente o mesmo, ó. Internet e as plataformas digitais, da mesma maneira que democratizaram o acesso... Ó, é o mesmo discurso. Ele guardou na gaveta e está fazendo de novo. Abriram as avenidas também para a desinformação, para os discursos de ódio, para as teorias conspiratórias, para a destruição de reputações, para o uso da mentira como uma estratégia política. Opa, eu vou dar uma pausa porque eu quero mostrar uma coisa agora, porque ele falou agora, então eu tenho que mostrar agora isso daqui. Então, por que ele não tomou uma atitude quando houve essa desinformação aqui, ó? Ó, se trata de combater a sonegação das empresas e não taxar as pessoas, falando sobre a Xenxopia e a AliExpress. Eu não vi ele falando alguma coisa, eu não vi ele querendo calar essas pessoas que estavam desinformando. Olha aqui, ó. Choquei, a taxação é para as empresas e não para o consumidor. Então, quer dizer, por que está claro que é uma censura? Porque pessoas podem falar. As pessoas que estão comigo podem falar. As que estão contra mim, nós temos que calar. Mas lembre-se, hoje eles estão no poder, amanhã poderão ser outras pessoas e o censurado vai ser você. Só que eu não quero que você seja censurado e eu também não quero ser. A censura, uma hora ou outra, chega na bunda de todo mundo, tá? Porque é assim, começa, eles escolhem um lado e aí o outro lado fica contra, esse lado apoia e aí eles vão tomando conta e daqui a pouco está todo mundo sendo censurado. Então, todo mundo tem que ser contra a censura. Todo mundo. Mas vamos voltar aqui na fala dele? Vamos lá. E é esse o momento que todos nós estamos vivendo em termos de plataformas digitais. O mundo todo pensando como regular minimamente as plataformas digitais para que a vida continue a ser civilizada. É engraçado, né, eles estarem tão preocupados com as plataformas digitais, né, porque nós não conseguimos viver mais por causa das plataformas digitais. E você não vê discurso para acabar com a bandidagem. É isso, isso que não me faz viver direito. Eu poder vir aqui, né, fazer uma caminhada na praia. Eu tenho medo, eu não consigo viver bem com isso. Mas não, vamos nos preocupar com a internet. Palavras machucam, palavras magoam. Mas você sabe que é só para eu, por exemplo, não estar falando o que eu estou falando agora. Eu não poderia fazer isso. Interferindo, no entanto, minimamente com a liberdade de expressão, que é um valor precioso. A liberdade de expressão, que já não existe, faz um bom tempo nesse país, né? Porque vocês sabem, eu, para fazer um vídeo aqui, eu apago, corto um monte de coisa, porque eu sei que pode dar problema. Porque não dá, não dá. Tem coisa que você tem que arregar. E aqui, nós tivemos um cheque que ele levou no Twitter, que ele passou uma informação aqui, que o Twitter falou que é uma informação falsa. Vamos ouvir aqui, ele mesmo, ele mesmo passa informação que ele não sabe. Eu acho que ele pegou essa informação lá do Xiliquinho Neto, que passou os mesmos números, e ele só copiou e colou. E foi aqui que o Twitter checou lá, foi ver outras fontes e chegou à conclusão que não, que pegaram 240 famílias brasileiras mais ricas e dava 15% do PIB. Não tem. Essa matemática dele não existe. Seis pessoas têm a riqueza de 100 milhões de pessoas. Tem alguma coisa errada nesse modelo que nós precisamos enfrentar. E temos também índices de violência urbana e rural que supera a violência dos países em guerra e nós precisamos enfrentar. Não, mas antes, primeiro, vamos enfrentar as redes sociais, vamos enfrentar a internet. Então, quer dizer, ele foi lá e passou uma desinformação. E aí, o que acontece? O que acontece com ele? Ele pode desinformar, o Lula pode desinformar, a Janja pode desinformar, o Haddad pode desinformar. Quem não pode desinformar aqui sou eu, que estou trazendo dados, não só do jornal deles, porque eu olho o que jornais de esquerda falam e os que de direita falam, que é muito difícil achar jornal de direita, viu? E aí você vai atrás. Por exemplo, acontece alguma coisa com alguma pessoa, você vai atrás, vê se essa pessoa postou alguma coisa para você saber realmente o que aconteceu, porque não dá para confiar neles. Eles mesmo vão e caem, caem nesse papinho. Ó, outra desinformação? Vamos a outra desinformação. Essa aqui, ó. Isso aqui é uma mentira. Ele quer combater mentira na internet? Vamos a mais uma mentira aqui, ó. Ó, escuta essa mentira aqui, ó. Até dia 31 de dezembro de 2026, nós vamos acabar com a fome nesse país. Então, isso aqui a gente sabe que é mentira, né? Ele promete isso a vida dele toda. Ele está aí desde, sei lá, 98, 99 no poder. Ele acabou com a fome? Ele acabou com a seca em algum lugar? Ele não acaba com nada. A única coisa que ele quer acabar neste momento é com o Brasil. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, compartilhar em seus grupos e também verificar a sua inscrição e o sininho. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Go Nektar!